Oi gente, que é bíceo? Muito bem, é mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal, que dessa vez é o do Herobrine, e eu tô aqui com o Brozinho. Fala, Muzé, do Filho da Escola, Brozinho. E Bibi, tem que escolher sua classe, fala, mano. Eita, minha classe? Como é que você tá aí, minha classe aqui? Aqui, tio. É minha classe aí, hein, rapaz. Qual que é o mais legal? Não sei, eu fui de arqueiro. Fui de arqueiro também. O Totalzinho também tá com nós, né, Total? Não, eu tô aqui. Tô aqui, tô com. Ô, tá não, hein, Zona? Tô não, tô não, tô não. Ah, mano, eu odeio o lobby que não tem parkour, velho. Pelo amor de Deus. Tem sim, pô. Aonde? Aqui atrás. Aqui, ó. Aqui atrás, ó. Boa, boa. Pô, só que é meio difícil. Boa. Brozinho, como é que funciona esse minigame mais jobedo? Assim, pra galera entender. Não sei. Senhor, galera. Que isso? Ando. É tipo assim, o Herobrine vai falar algumas coisas pra você fazer, entendeu? Sim. Brozinho, eu tô achando que é isso não, hein. Ô, é meme, é meme, é outro, hein. É outro isso aqui, hein. Esse... Ah! Eu tô bugado no bloco. Por que eu tô bugado no bloco? Não sei, eu só sei... Galera, eu tô bugado no bloco. Ah, eu acho que é tipo assim, alguém vai vir atrás da gente. E a gente tem que matar esse alguém, entendeu? Porque eu tenho aqui alguns instrumentos de guerra. E esse alguém é a Bibi. Pô, não é, hein. É sim. É mesmo? É a Bibi, olha lá, ó. Ô, não tem ela ali no chat, hein. Então, é a Bibi. Ô, Bibi, eu acho que você foi a escolhida, hein. Ou ela... Será? Eu tô matando geral aqui, véi. Então é... Ih, tá... Uh, mano, será que eu sou o Herobrine mesmo? Matando geral, assassinando, fazendo as assassinas. Você pode matar os outros? Pode matar os outros. Vocês não conseguem se matar, não? Não. Que porra é isso? Cadê ela? Cadê ela? Não sei nem cadê ela, véi. Uh... Por que os caras estão se batendo? Ai, filha da mãe. Por que os caras estão se batendo? Eu tô entendendo, não, a lógica disso. Eu não sei cadê nem ela, nem sei cadê ela. Tô atrás de você, vem cá. Galera, a Bibi tá encantando a gente, hein, galera. Tô matando geral aqui, véi. Quero nem ver. Vi, você não tá no nosso lobby, não? Eita. Tô sim. Olha o Broso aqui, véi. Eita. Sai daqui. Ué? Meu Deus, como que... Ah, ela é invisível? Como assim? Tô invisível, não. Não tô te entendendo. Tô entendendo, não, véi. Isso aqui. Ó, a Bibi tá invisível aqui, ó. Sim, ela é invisível. Pei, 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 pei. Mata, mata. Vocês não tão me vendo mais? Não. Ah, ela tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então sim. Como assim vocês não tão me vendo? Ela tá correndo, tá correndo. Não, a gente não te vê, não. Ela correu pra onde? Não sei. Será que mesmo quando fica invisível? Aqui, ela aqui, ó. Tome, 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 tome. Ah, acho que quando eu levo o hit, eu fico invisível, né? Quando eu levo o hit, eu fico invisível, sei lá. Você não consegue me ver, não? Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Ela vai matar, ela vai matar, Braus. Ela vai matar. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Corre, 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 corre. Braus, vem, Braus. Tá com medo? Vem, Braus. Tome. Matei o Braus. Oh, velho, na moral, não dá, hein? Não dá pra ver ela, hein? Tá sim, ela é um... Não, mas mesmo assim, não dá pra ver. Você não sabe onde ela tá? Ela é uma fumacinha, velho. Sério, eu não sei onde ela tá. Tô matando geral. Au, 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 au. Tô matando geral. Sabe, você não pode deixar o cara com o pedaço de shard ali voltar, né? O quê? É porque você... Ih, cada vez eu tô ficando mais forte, velho. São três shards e já pegaram dois. A gente pegar o terceiro agora... Ó, bebê ali, ó, bebê ali. Tem que matar os cinco aí sobreviventes agora. Tô matando geral. Tô matando geral. Ô, não mata, hein? A bebê não vai matar em total. Fica vivo. Matou, 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 matou. Não, morri. Já vai no total. Já vai no total. Mano, que menino é... Filha da mãe. Não, não dá pra ver. Tô matando geral. Tô matando geral. Eu sou... Ah, não, eu morri, velho. Não, morri. Mentira. Ah, não. Sério isso? Caraca, velho. Ah, eu fui o maior Herobrine, galera. Mas faltou quantas pessoas? Duas. Dois sobreviventes, galera. Vamos lá, próxima. Então, eu gostei disso aqui, velho. Vambora. Vambora, galera. Beleza, galera. Entramos aqui na segunda partida. Dessa vez eu não sou o Herobrine. Porque... Mano, é muito... Eu curti pra caramba, sério. Vamos lá. Pelo menos ser o Herobrine é legal. Só que não dá susto assim, tipo, aquela fumaça e pá. Ah, não. Outra. É, tipo, você... Pelo menos tinha que ver o Herobrine, porque... Eita, porra. Eita, porra. Ô, ô, tirou cinco corações. Meu, velho, cê é louco. Cê é louco? Cê é louco, acho que eu quero saber aonde que tá o bicho. Ele tá aqui, a fumaça. Aqui, ó. A fumaça aqui. A fumaça. Foi sumonado. Eita, deixa eu botar minhas partículas aqui, velho. Deixa eu ver. Como que coloca a partícula? Convecorações de vídeos. É... Cadê, 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 cadê? Cadê minhas partículas, velho? D, Deus, Animation, partículas. Aon. Coloquei. Nossa, meu coração. Tá, porra. Aquilo tirou muitos... Cadê, cadê esse bicho? Pera. Não, não, não. Cadê o bicho, velho? Tem que proteger o carinha ali. Tem que proteger o carinha. Proteger ele. Que carinha? Ele tá com o chard. O que tem o nome rosa. Ele tem que ir correndo pro... Corre, carinha. Boa. Pegamos, pegamos. Cadê, cadê, cadê? Eita. Cadê o bicho? Eu tô com o poison. Tô com o poison. Cadê vocês, mano? Bros, 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 bros. Bros, tô chegando, tô chegando. A gente veio pro início que a gente tem que... Homem! A gente tem que... A gente tem que pegar o chard. Sim, a gente tem que pegar o chard. Aqui, mano. Será que é esse, velho? Mano, isso tira muito dano, velho. Isso é louro. Aí, aí, ó. A fumaça aí, ó. A fumaça aqui, ó. A fumaça aí. A fumaça branca. Aqui, 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 ó. Tome, 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 tome. Ué, cadê? Sumiu. Aqui, aqui, aqui. Agora eu vi. Agora eu vi esse filho da mãe. Aqui, aqui, aqui. Ele tá vindo pra cá. Ele tira muito HP. Aí, pegaram, pegaram. Ajuda esse cara. Ajuda o cara a sobreviver. Porque a gente tem que pegar os três chards, hein? E ele não pode deixar ele morrer. Entendi. Cadê ele? Ah, pegou, 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 pegou. Não sei, cadê? Caraca, velho. Ele tá atrás desse maluquinho aqui. Cadê o bicho? Calma. Ele aqui, 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 aqui. Olha ele aqui. Toma, 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 Então, então, então. Ah, não, é... Não é. Aí, pegamos. Pegamos, pegamos. Ele aqui, ele aqui. Ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, aqui, ó. A fumacinha aqui, ó. A fumacinha aqui. Ele vai pular. Matei. Aí. Deu um hit, deu um hit. Aí, deu outro, deu outro, deu outro. Ai! Caraca, isso não me estreia quando todo mundo tá perto dele, mata todo mundo, já é. Já é o quê, velho? Já é. É, já é. Já é o quê? Pera, aí, ó. É o Carmen, hein? Fica falando de mim aí depois. Aonde, aonde que é o shard? Onde que pega o shard? Eu não sei onde pega o shard. Pera, cadê o bicho? Ele não tá aqui. Não tá aqui. Aqui também não tá, não. Eu queria pegar um. É muito mal isso, velho, Brian, mano. Calma. Eu não tô vendo o cara. Eu também não dá pra ver. É uma fumacinha, velho, só. Calma. Só dá pra ver aquela fumaça. Se for uma fumaça, é ele. Mano, eu vou... Calma. Cadê o bicho, velho? Ele deu uma sumida, né, mano? A gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Vamos ganhar, o cara sumiu. Sumiu, velho. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Boa. Ah, não, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Aonde? Ali, ali, ali. Sai, sai bicho, sai bicho, sai bicho. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, a fumaça, a fumaça. A fumaça aqui. A fumaça ali, ó. A fumaça aqui. A fumaça. Passam. Tome, 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 tome. Cadê ele? Aqui, 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 aqui. Aqui, o Herobrine. Agora ele é visível. Matei. Aê, conseguimos? Matei, matei, matei. Boa, mano. Boa. Matei. Caraca, galera. É difícil esse jogo, velho. Pelo amor de Deus. Pegar os três shards dele pra transformar esse Herobrine invisível. Invisível. É um invisível. É um invisível. Mas como que pega os três shards? Ele não pode matar? Tá pelo mapa. É, tá no mapa. Você tem que pegar os shards e levar na Enchantment Table. Aí, se você completar os três, ele sai da invisibilidade. Aí, a gente pode matar ele. Ah, enquanto isso, ele pode ficar atrapalhando a gente com a fumaça invisível. Sim. Matando. Entendi, mano. Entendi, entendi, entendi. Vamos pra próxima? Bora. Bora. Galera, entramos aqui em mais uma partida. E agora que a gente entendeu como que joga isso daqui. Velho. Agora que a gente entendeu. Mas... Já pegou o shard. Já tô... Hã? Onde que é? Onde que é? Vendo navios. Já tô vendo navios, hein? O Total já pegou um shard. A Verna. Eu já peguei? Pegou. Você pegou um shard. E aonde eu tenho que levar? Não sei. Tem que levar na Enchantment Table, que é o lugar que a gente nasceu. É? Não, não é no lugar que a gente nasceu, é um outro lugar. Onde eu... É, 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 onde a gente nasceu, é onde a gente... É, blá, blá. Ai, 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 consegui, consegui. Boa. Boa. Ah, boa, boa. Consegui o meu mesmo. Você tem que entender onde que é o próximo... Aqui é o Herobrine! Mano, eu nasci do nada, eu peguei o negócio. Tipo, nem vi. Ele não tem cor, sério. Ele... Não sei. Sumona, assim, em você, entendeu? Entendi. Não, ele sumona em um lugar, e nesse lugar você passa por cima. Não, porque eu não passei, eu não vi. Não peguei, não vi. Você não viu você pegando? Não vi. Você passou por cima, é só passar por cima dele. Caraca. Ah, é invisível então, porque eu não sei. Aí, pegou, pegou, pegou. Te protegei esse Nuke... Nuke Man. Cadê ele? Protege, protege, protege. Não sei, cadê ele? Tô procurando outro, tô procurando outro. Cadê o Nuke Man? Ele cai no raio bem aqui, véi. Ele morreu. Vamos. Ele morreu não, morreu não, morreu não. Até aqui. Até aqui, achei o Herobrine. Achou? Achei, achei, eu vou correr, eu vou correr. Nossa, ele dá muito dano, ele tira dois corações, véi. Três, na verdade. Ok, ok. Ô, Braus, onde você tá, véi? Eu tava no castelo dele. Quando você sabe quando você pega o charge ou o total? Aparece no coisa ali, ó. Ah, pá, você fica com náusea. Caraca. Aqui, o Herobrine aqui. O Herobrine aqui. Aonde? Eu peguei o negócio, eu tô com náusea. O cara tá com o charge. Eu tô com o charge, mas eu não, me ajuda. Pelo amor de Deus. Braus, a gente tá protegendo o outro aqui. Maram que vem, Maram que vem. Vai, 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 carinha. Ah, eu vou morrer. Não, porra. Pô, pegamos mais um charge. Pegamos mais um charge. Eu tava com o último charge. Você morreu? Morri, não tinha ninguém me protegendo. Era só eu e o Herobrine. Quero saber onde tá o... Nossa, que filha da mãe. Ô, Herobrine aqui. Ô, Herobrine aqui. Dá pra ver ele já. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Foi... Ó, morreu o cara que tava com o charge. Cadê? O charge... Eu acho que o último charge fica lá no castelo do Herobrine. O charge, galera, é a estrela do Nether. É a estrela do Nether. É a estrela do Nether? Sim. Aqui, o Herobrine. Ó, o Herobrine aqui, ó. Tome, toma. Matei ele! Caraca, mano. Matei ele. Protege o cara ali, protege o cara ali, ó. Ele tá correndo. A gente já ganhou, a gente já ganhou, brosso. Não, a gente já ganhou. A gente já ganhou, a gente matou o Herobrine e aí ganha. Caraca. É difícil esse jogo, é difícil esse jogo. Mas tudo bem, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição. E também se inscreve no meu canal que é top, né? E é isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou! Falou!